Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salto Feranói, hoje trazendo para vocês mais um teste da MidiPatch V795, que tem como tema o 6T de Sinistro, já fiz um teste aí na Batalha dos Esquadrões com Electro, o vídeo deve estar aí nas telas finais ou no 6T de Sinistro. Os cards desse vídeo que vocês estão vendo agora, fiz uma live também, nessa live a gente fez bastante teste, testou até o mistério um pouco e tal, mas eu vou fazer os formatos de vídeos aqui para vocês acompanharem, e convido vocês a assistirem minhas lives de segunda a sexta-feira às 22h, também convido vocês a se inscrever no canal da Iron Fighters, tem lives diárias ao meio-dia, e na segunda, quarta e sexta está rolando um sorteio de GIF, E também o canal parceirão, o Game Heroes, que é o canal do André, que me ajuda a fazer esses PDFs que estão aí na descrição das lives e dos vídeos, vocês encontram aí na descrição, vários PDFs que vão ajudar iniciantes e veteranos com boas dicas e tutoriais. Então é o seguinte, galerinha, hoje é o dia da gente fazer, né, alguns comparativos, não é bem o dia de Bax, né, eu gostaria que fosse, mas ontem tivemos aí todos os transcendidos dessa atualização, né, tivemos o Abutre, o Mistério, o Electro e o Areia, né, foram os novos transcendidos, E tínhamos o Octopus, que só ganhou o traje, né, ele já tinha o seu potencial transcendido, e ganhou esse traje bonitão aí, do No Way Home, né, então eu já tinha ele minimamente upado aqui, né, não tem bênção de onde nem nada, Mas eu usava ele, tava usando ele como parceiro lá do mercenário na Batalha dos Esquadrons, porque com esse traje aqui, ó, ele vira velocidade, né, ele vira da classe de velocidade, então ele tava me ajudando com a pontuação, né, tava indo muito bem, Às vezes quando não ativava o CTP, dia ruim, mas ele ajudava, né, com a entrada do Electro aí, fazendo boas pontuações, talvez ele tenha perdido aí a sua relevância com aquele traje, Mas com esse aqui, cara, eu percebi que ele tem bastante dano e a gente vai testar agora, né, é, algumas coisas mudaram, né, ele tem atordoamento, sangramento, capacitação na 2, imunidade atordoando na 3, né, Tem, é, cadê, incapacitação, removendo as vantagens ativas do alvo, tem aí, eu aumento todos os ataques e defesas, é, aumento todos os ataques e defesas em 40%, velocidade em 1 e chance de crítico em 40 aqui na 5, Além de dar sangramento, silêncio, né, ele tem silêncio aí, a passiva T1, aumenta 40% do ataque físico e reduz o dano recebido em 20, A liderança é aumento de HP, né, então infelizmente, ele só tem silêncio, não sei se ele seria uma boa opção aí, pra tá disputando o lugar da Bax, Com o Kingpin, que tem tudo, tem queimadura, tem paralisia e tem silêncio, então não sei se ele seria o cara pra tirar o Rei do Crime da parada, né, Tá com o CTPzinho da Fúria, já upei o trajezinho dele aqui pro Mítico, né, cara, esse servidor desde ontem tá assim, né, Tá com o CTPzinho dele, é, o trajezinho no Mítico e tem todos esses trajes de bônus aí, também no Mítico. Com relação a rotação, cara, tem algo interessante que precisa ser levado em conta, ele como efeito de traje, ele tem aí ó, Quando a habilidade Onda de Choque de Tentáculo for usada, ele recupera 15% do HP e aumenta o dano em 200%, então ele tem uma proc como passiva do traje, certo? Então essa Onda de Choque de Tentáculo é skill 3, então a gente pode se beneficiar bastante dessa proc aí, mas ela complica um pouco as rotações dele, né, Eu vou mostrar aqui na prévia algo interessante de ser notado, diferentemente do Electro, infelizmente não dá pra gente cortar 3, ó, se a gente usar 3, a 6, 3 não, 6, e qualquer outro skill, ó, não acontece nada, ó, Essa skill é só 1, ó, tá vendo? Você tentar cortar pra qualquer outro skill, ó, só dá pra cortar esse skill 6 depois que ele dá 2 voltas igual ao outro traje, ó, quando aparece um Homem-Areia, aí você pode cortar, entendeu? Fora isso, cara, não dá pra fazer muita coisa, então o que é que eu reparei? É, o antigo traje a gente fazia o que? Usava 6, 5 corta 3, essa era a rotação antiga, né, agora ele tem uma 5 que dá pra cortar, continua dando pra cortar, E um A4 também que ele joga algumas pedras, tá? Eu fiz alguns testes de rotações e foi melhor deixando a skill 6 toda, né, fazendo tipo assim, ó, 5 corta 3, corta 6, ou 3, 6, 3, 5, 6, também dá bom, né, não faz lá, Tanta diferença essa 5, 3, ou 3, 5, mas pra gente pegar o aumento aí de todos os ataques primeiro de tudo, talvez seja interessante a gente usar 5 primeiro, tá? Pra não atrapalhar, colocar 4 de início pode ativar a proc, né, sem querer, e vocês perderam um bom dano. Então eu vou fazer um testezinho com ele aqui nos chefes, pra gente ter uma noção. Eu faço aqui a fase 29 bastante fácil aí com o Estrela Negra, né, Estrela Negra aqui vai bem pra caramba. Mas vamos tentar aí com a Sif e a Valkyria também, né, que é um dos trios que eu uso com Estrela Negra, pra ver como é que ele se sai, tá? Vamos botar uns aumentos aí de resistência e vamos botar uma recuperação, porque a recuperação dele eu achei pouca, tá? Achei pouca. Então vamos ver como é que ele se sai primeiramente aqui. Vamos no Mephisto, porque é uma fase que eu gosto de usar como um parâmetro, porque é uma fasezinha alta, mais ou menos, né, não tão alta. Mas é uma fasezinha boa pra chefe lenda, tá? Se for em outro chefe, já não tem tanto level alto pra gente usar, porque o meu Knu, se eu não me engano, só dá pra usar ele até a fase 19, se eu não me engano, porque é masculino. Posso estar enganado, mas a gente vai conferir isso. Então vamos fazer aqui do jeito que eu falei, né? Cinco, corta três, corta seis. Aí depois que der dois giros, dá pra usar até uma dois aí, ó. Depois cinco, três, quatro. Tá vendo? Cinco, três, quatro. E vai morrer, é? Vai não. E mantém aqui, ó. Então é um personagem que, com esse traje aqui, ele nem precisa tanto de um fura, né? Ele tá com o CTP da fura, mas nem precisa tanto. Caramba, véi. Quando eu joguei a seis, ele subiu. Droga. Droga. Cara, vamos recomeçar, que eu acho que eu tava usando três, cinco, seis. Né? De início. Não era cinco, três, seis, não. Era três, cinco... Três, cinco, seis. E depois três, cinco, quatro. Acho que é isso. É isso. Toda. Depois três, cinco, quatro. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Pra nos levar a paz É, parece a primeira transformação aí, né? É, parece a primeira transformação aí, né? Mas assim, ele quebrou a primeira barra até num tempo bom E dá pra terminar o chefe Cara, tô demorando nessa sim Ele vai lá pra cima agora Droga, véi Usei a 6 ali, véi Sem querer Porcaria, hein? Mas vamos nessa, vamos nessa Ficasse parado Espera carregar 6 agora Se errar as próprias, meu amigo Dá ruim De novo, ah não, mano Aí não vai dar não 3 minutos e 22 Caramba, não tá pegando a 3, véi Morreu de novo Ai, ai, ele não tem resistência nenhuma, bicho Caramba, ele morre muito fácil, véi Se escurecer E te encercer E te encercer E te encercer E te encercer Mas assim, não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, tira muito HP o... 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 o Mephisto dele, véi. Aí, vai morrer de novo, ó. Meu Deus. Que energúmeno. E aí, vai morrer de novo. Cara, não sei se ele vai fazer, não, hein? Dois minutos e vinte e sete, ainda tá na primeira transformação. E correndo o risco de morrer a todo momento, ó. Se eu não botar o Venom aqui... Meu Deus. E aí, vai morrer de novo. Morreu. Cara, aqui no Mephisto, ele é péssimo, viu? Aqui, tem que fazer... Tentar fazer uma partida muito boa. Né? Vamos ver aqui no Ultron. Fase nove. Fase nove, que é a que eu geralmente faço com os meus personagens. Cara, se ele não fez aquele Mephisto aqui... É que vai ser mais difícil ainda, né? Mas vamos tentar. Botar o Hulk aí. E lembrando, tava full resistência, né? É, aqui tá com dor no bom. Droga. Já vai morrer de novo. Saiu da Seja. Bora. Bora. Caramba, tudo cancela essa Seja dele, bicho. Se o personagem andar, cancela, véi. Ópa aí. Perde muito a Seja, véi. Caramba, tudo cancela essa Seja, véi. O que eu tenho é que eu tô a caminhar. Apague as luzes, seja forte e acredita em mim. Hoje é a noite que você verá o que te faz sonhar. Caramba, tudo cancela. Caramba, tudo cancela. Caramba, tudo cancela. Ah, cancela e ele também me congelou. Vamos lá, o tempo tá passando. O tempo. É... 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 E se sinta mal Mesmo pra quê? Se está tudo bem assim Pra que correr? Eu mesmo estou a caminhar Apague as luzes Seja forte e acredite em mim Hoje é a noite que você vê Caramba, ainda bem que eu não usei a 6 Usou, usou, velho Caramba, meu Vai ser duas vezes isso Agora ele vai ficar puxando direto Aquela dimensão lá Olha Não é todo personagem meu que faz aqui a fase 9 do Ultronão Até que ele está razoavelmente bom Aqui, né? Vamos ver que nu Até onde dá pra gente usar E eu vou voltar acho que no Mephisto, cara Vou tentar mais uma vez Masculino Humano Até o 19 aqui é humano Aí aqui já é herói Masculino Feminino Aqui só energia E aqui super vilão Talvez aqui a gente Tente em 35 Tem liderança pra caramba Aí pra ele, né? Tem suporte Fica assim, ó Vamos sentir Vamos sentir aqui Pra ver qual é Só pra gente ter uma ideia, né? Se não descer com Um minuto e meio do trono A gente já volta Baratinho Dá pra jogar um cupe aí, hein? Tenta dizer que eu não vou deixar assim Tenho medo de você não ver Que eu mudei Mas não há por mim Eu quero estar do teu lado E dessa vez não vou parar Ao menos Que você não queira mais Talvez você não vá E eu sou Para você Não dá pra ver E vai estar Eu vou tentar Dizer que eu não vou deixar assim Desceu do trono E não tá nem tão perto E o medo de você não ver Aqui seria um parâmetro pra dizer Nossa, ele tá Um nível rocha lunar aí Ou super gigante São as que fazem aqui, né? Mas Ó Três minutos já Nem adianta Acho que ele faria Na fase 19 Talvez Faz, né? Eu acho que faz de boa aqui Tem cara um monte de Ai, de suporte Que dá pra usar pra ele Liderança também Mas, bicho É um personagem Que pra mim Deixou a desejar Tá ligado? Tipo Talvez uma rotação melhor Uma coisa Ou outra Mas Uma mecânica Que Que não agrada É Uma Sobrevivência Medíocre E um traje Que eu acho Que não compensa Tanto Até porque Não acho Que ele Sem ter aí Queimadura Que ele não tem, né? Não tem queimadura Sangramento dele É low Só tem paralisia E só E silêncio Paralisia e silêncio Não tem queimadura Deixa eu ver se tem na 6 Não tem Nem pra ter na 6 Né? Então eu acho difícil Ele ser aí um concorrente Do Rei do crime Claro Rei do crime Também não faz chefe Não, né? E é ótimo Na box Pode ser que O foco dele Seja esse ainda A gente ainda vai descobrir Na 6 Mas Pelo menos O chefe aqui Não me agradou não É Não tem queimadura Chefes aqui Pra mim Ele Foi bem Limitado, né? E é isso Galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se puder Compartilhar com seus amigos Que estão interessados Em comprar esse traje Pra eles entenderem Um pouquinho De como é o personagem No mais é isso Tamo junto, hein? Fui Viver sem você Aqui Comigo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri